Só vou rebolar gostoso pros mena que tá de pé Rebola pro macho Rebola pro macho Sento cabuceira, sento, sento, sento cabuceira Sento cabuceira, sento, sento cabuceira Se tu vai sentar na minha piraque, vai gostosa Se tu vai sentar na minha piraque, vai gostosa Existência e me acabo E até a car³ Bacarô, sentou, um braço com a mamada 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 Bacarô, sentou, um braço com a mamada